Olha, você nunca deve comprar um móvel, conjunto estofado, para a sua casa sem antes se informar muito bem sobre a qualidade. Lógico, você gosta, você acha bonito, você acha o preço excelente, mas olha, vai com a gente, tá? Não compre nada em termos de móveis, conjunto estofado, sem antes perguntar bem para o vendedor sobre a qualidade, tá? Lógico, que a gente veio aqui na Casa Nobre para adiantar esse lado para você. Então, eu mesmo vou falar para você da qualidade dos conjuntos estofados que eles têm aqui para você. Olha, esse modelo que você está vendo, que é o Samorri, na linha super moderno, modelo super moderno, inclusive ele tem molas de aço na estrutura e garantia de 3 anos para você, no papel, isso escrito para você, gente. O conjunto desse, dessa qualidade, na promoção Shop Tour aqui na Casa Nobre, saindo por 4 vezes de R$110. Esse tecido que você está vendo é estampado, quer ver? Eu vou mostrar para você o Samorri também, o mesmo conjunto estofado, num tecido liso, só para você ter uma ideia de como fica, tá? Tem outras opções também para você escolher. Entrando aí no seu vídeo, um outro modelo também de conjunto estofado que eles têm aqui na Casa Nobre, que é o conjunto Manchester. Eles estão fazendo por 4 vezes de R$129,00. Também uma qualidade impecável, 3 anos de garantia, você pode ficar tranquilo, tá? E também entrando aí os conjuntos estofados para pronta entrega. Olha só a quantidade que eles têm de conjuntos de 2 e 3 lugares. Inclusive, se você quiser, eles podem vender avulso também, só o sofá de 2 lugares, só o sofá de 3 lugares. Você é que escolhe, tá? Os conjuntos de 2 e 3 lugares estão saindo a partir de R$199,00, tá? Se você for levar um avulso de 2 ou 3 lugares, sai mais barato ainda. Promoção até o domingo, dia 4, no domingo, das 9 e meia da manhã até 6 horas da tarde. Rua Jorge Schmidt, número 320, na Lapa. É uma rua paralela, 12 de outubro. Tá atrás do mercado da Lapa, não tem erro. Telefone 835-8689. E tem também na rua Teodoro Sampaio, número 1431. Agora que você já conhece a qualidade, pode comprar tranquilo. E tem também na rua Teodoro Sampaio, número 1431.